Salve família nostálgica, beleza? Eu sou o Raul e esse aqui é o canal Nostalgia dos Games. E família, você durante o jogo já tentou não apertar nada no controle só pra ver o que acontece? Só pra ver como que o jogo reage? Não! Bom, na maioria das vezes não acontece nada, né? Mas para o vídeo de hoje eu separei 5 jogos que você é penalizado por não apertar nada no controle, por deixar o controle ocioso. Quanto mais nada você fazer no game, mais você será penalizado. Espero que você goste do conteúdo e não fique ocioso aí, né? Deixe o like, se inscreva no canal se gostar do vídeo e vamos lá! O primeiro exemplo do vídeo acontece no jogo Fatal Frame, aquele jogo de terror onde capturamos fantasmas através de uma câmera fotográfica antiga. É, isso mesmo, uma câmera cheia de poderes que podem prender fantasmas dentro de suas fotos. Você já deve ter ouvido falar de Fatal Frame, né? Mas se não ouviu, fica aí uma dica de uma série excelente de jogos de terror. Bom, se você for um jogador medroso e tem que recuperar o fôlego a cada batalha contra algum fantasma, esse jogo não serve pra você, pois os desenvolvedores não queriam dar pausas longas no game. E toda vez que algum jogador deixasse o jogo ocioso por alguns minutos, alguns protetores de tela, demoníacos e muito assustadores começavam a aparecer ali pra você. São impressões digitais ensanguentadas, rosto de uma menina pálida, fantasmagórica e vários outros efeitos dignos de filmes de terror. Isso acontece no jogo 1, 2 e 3. Você é penalizado por não apertar nada. Para os desenvolvedores, foi a maneira encontrada para encorajar os jogadores a seguirem em frente, mesmo se estiverem se borrando de medo. Ou desistir de vez de jogar, caso você esteja com muito medo e perceba que o terror de Fatal Frame te persegue até com o jogo. Outro game que te penaliza por não apertar nada é Sonic CD. E a penalidade aqui é a morte mesmo. Não, não você, né? Você continua vivinho. É o Sonic que vai pro abate. Bom, todos nós sabemos que o Sonic é impaciente, né? Todo mundo sabe, mas perder a vida por causa disso já é um exagero. Se você deixar o personagem lá em Sonic CD parado por alguns minutos, ele vai ficar ali todo impaciente, batendo o pé e olhando pra sua cara. E depois de um tempo, pula direto para o abismo. Pula para a morte mesmo. Aqui não existe timer nem avisos que você vai morrer. Apenas uma penalidade por não apertar nada. Eu estou aqui. Existe um jogo de terror psicológico que por si só já faz você não apertar nada no controle, né? De tanto medo que dá. O game não é antigo, mas se encaixa perfeitamente no tema do vídeo de hoje. Eu estou falando do jogo Visage. Nesse game você começa dentro de uma casa macabra e está sendo perseguido por vários espíritos malignos. E para piorar, a casa não tem energia elétrica. Ou quase não tem, né? Existe só uma lâmpada ou outra. E na maior parte do tempo, você carrega uma vela e um isqueiro. Detalhe que essas coisas também não são infinitas. Elas vão acabando conforme você usa. Então, quando tudo fica escuro, aí que a coisa complica. Existe uma mecânica no jogo que quanto mais tempo você fica parado e no escuro, maior será seu nível de insanidade. Quanto mais tempo você ficar na tela sem apertar nada, o jogo começa a piorar. Primeiro são apenas alguns ruídos, depois muito sangue na tela, gritos, mais ruídos, mais gritos, fantasmas e finalmente você morre. Você é atacado por fantasmas ali e perde uma vida. O jogo não é só de terror, né? Ele tenta te apavorar mesmo. Quanto mais a insanidade aumenta, mais você fica apavorado. Nunca fique parado no jogo Visage, hein? A consequência é a pior de todas. Existe outro exemplo de não apertar nada no controle. Porém, isso não acontece em um jogo específico, e sim no menu do Xbox clássico. O sucesso do primeiro console da Microsoft não foi à toa, não foi ao acaso. A empresa se dedicou bastante em seu projeto, e até os pequenos detalhes aí foram adicionados, como esse easter egg aterrorizante que acontece no menu do videogame. Se você deixar o menu do Xbox clássico ocioso ali, parado por um tempo, vamos supor que você fosse embora, provavelmente, assim que voltasse, seria recebido ao som de cânticos demoníacos, sussurros assustadores, uma música terrivelmente medonha, e outros tipos de ruídos terríveis. Eles fizeram uma junção de coisas ruins e colocaram nesse menu, se você não apertar nada. Vamos dar um exemplo. Imagine só você pegar no sono ali, mexendo no menu do Xbox clássico, aí o console ia ficar ocioso, e esse som ia começar a penetrar nos seus sonhos. Aí de repente você acorda, e o som está vindo da sua TV, através do videogame. Imagine só que apavorante, né? Eu não saberia se só desligava o console, jogava ele pela janela, metia o pé na TV, ou levava tudo pra benzer, né? Pois são sons bem medonhos. Se você duvida do que eu estou falando, curte aí um pouquinho do som do menu do Xbox clássico, depois de ficar sem apertar nada. E por último, eu tinha que falar de algum jogo mais antigo, né? Que te penalize por não apertar nada. Na verdade, existem vários, principalmente nas versões arcade. Você pode reparar, se o game não tem um timer ali, que te mata assim que zera o tempo, ele tem alguma pegadinha pra te fazer perder a ficha. A intenção dos jogos arcades é fazer você perder fichas, gastar bastante dinheiro comprando mais e mais fichas. E nem precisa ser muitos minutos, não. Apenas alguns segundos já são o suficiente para as máquinas de fliperama levarem sua ficha por você não apertar nada. Um exemplo está em Sunset Riders. Se você ficar paradão ali esperando a morte da bezerra, ou sei lá, o Cormano terminar o solo dele no violão, do nada vai aparecer um pássaro devorador de cowboys e dar cabo de sua vida. Sim, você é atacado e morre para um pássaro vermelho, se não apertar nada em Sunset Riders, é claro. Porém, acredito que dificilmente alguém ficou paradão em qualquer jogo arcade, né? Afinal, o troco do pão era sagrado e cada ficha comprada tinha que ser jogada com o máximo de empenho. Você não ia pagar caro numa ficha e não apertar nada. A não ser que estivesse estragado o controle, né? Ou sua mãe viesse te buscar pra te dar uma surra. Fora esses dois exemplos, não tem porquê você não apertar nada jogando um jogo arcade. Até porque morrer assim, né, no jogo, com certeza é a maior vergonha para um jogador das antigas. E você aí de casa, já foi penalizado alguma vez em algum desses games? Ou quem sabe em outros jogos diferentes? Aproveita e já comenta aí que outras vezes você acabou se dando mal por não apertar nada em um jogo de videogame. Aposto que vai ter bastante coisa. Mas aqui no Nostalgia dos Games você pode apertar sim, viu? O like aí pra mostrar que gostou do vídeo. E se inscreva para não perder o canal de vista. Aqui tem vídeo sempre às 6 da tarde. Se você gosta de conteúdo assim, se inscreve aí. Agora sim, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho